É, não é proposital. Por mim ela poderia ter o menor atraso possível, mas infelizmente... Esqueci cara, não dá pra jogar de She-Tech com essa mira aqui não. O carinha chegou a piscar. Cara, bem na hora que eu ia clicar o cara fez até perfurante em cima de mim ainda. Meu, não tô matando ninguém velho. O cara pediu UTS. Zero dois. Eu precisava uma luva mais rápida. Minha luva é muito lenta. Medo. Tô errando tudo. Pode lançar grana. Boa. Talisson Vitor salve. Net via rádio rapá. Eu já tive Net via rádio. Hoje é fibra ótica. Tancou Doom. Deu full hit em você Doom. De She-Tech, cara. Mas sabia que eu pulei antes? Eu vi o tiro passar e eu já tava atrás da parede. Eu acho que quando eu atirei... Não, você atirou... Sumiu a arma do cara. Asseio. Caramba, minha luva é muito ruim, cara. Eu preciso... Eu tenho que... Essa conta aqui, tipo assim... Ela veio com os itens que a... Que a Lug liberou. E... Ela não... Muita coisa não veio. É... Dos itens de GP, por exemplo... Luva War Chief. Não veio. Tem que comprar. Daí eu tô usando... Ai, como não tem GP, né? É... Tipo, eu não veio com GP também, então... É... Não tem, cara. Eu tô usando... Tô usando uma luva que não é lenta pra carregar. Será que eu achei até que ela é um pouco mais lenta também. Do que outras armas. Tem que comprar. Porra, Dom. Tu tancou de novo, velho. Ah, veio assim um perfurante. Foi tu que derrubou ali, né? Foi entre dois containers, foi eu, cara. Ah, fui eu. Pois é. Achei tech derrubando, cara. Aí, ó. É, tancou de novo. Tô de colete pra um artista. Tá tancando muito esse colete, hein? Eu acho bom e acho ruim, né? Porque o cara cai e fica... É, tipo... Eu prefiro morrer de... De uma vez só. Cai. Deixa eu carregar que essa arma aqui é muito lenta. É, agora não tancou, não. Ah, mas toda vez também, né? Opa! Tinha muito... Tinha muito... Eu mirei uns três cara ali passando e... E errei. Morri. Seu cach... Como é que é? Será que seu cachar Pokémon? Eu te acho. Não! Perfurante de novo. Ou não. Ou não. Não, não foi perf... Foi... Foi sim. Que isso, velho. Tancou de novo. É... É... O Dário agora tá... 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 Me trancando. É... Que legal... Pela mal... E aí você mateu de bomba. Caraca velho, os caras não me deixam atirar velho, quando eu miro num cara o cara me mata do outro, costinho. Ah Doom, você deitou cara, bem na hora velho. Meu Deus, cara eu fiquei deitado ali, eu não gosto de ficar camperando. Ah eu também não cara, eu não consigo. As vezes que eu fico, abro um pixel um pouco mais devagar, mas... Agora eu tanquei. Tem uma travada aqui. Caí na conexão muito. Scott, sim, conexão baixa dá bastante problema no jogo. A sensação que eu tenho é que eu atiro primeiro e os caras não, sei lá, não levam dano. O que é que eu tenho é que eu vou jogar aqui. Sofrido em? Eu sofri nessas partidas de sniper, hoje não é meu dia de jogar de sniper. Eu morro de saco pra tá com o cara aí Uma mascarada Você não tem o que falar não Vocês tem a mesma net E na tua casa fica duas barras E na delas quatro Que estranho Mas você usa Tipo você tem wi-fi Alguma coisa ou você usa conectado Com cabo em Love Maron É o upload no Brasil Sempre é complicado né gente É uma complicação Eu estou tentando trazer uma empresa aqui Tentando contratar uma empresa Na verdade ela já está atendendo aqui na região Também de fibra ótica E E eles tem O upload com a mesma velocidade do download Que é muito bom Poxa você é ótimo Que é isso Para enviar vídeo então Aham Só que Como eu moro em condomínio Aí tem que ter mais gente interessada E aí eu estou tentando negociar isso aí Para ver se Se eu consigo Talvez mais alguém aqui no meu condomínio Para Para colocar também Tá um pouco difícil Vamos lá A gente fez Vamos fazer mais um Team Deathmatch Porque a gente jogou pouco hoje Apesar que o que a gente acabou de jogar Foi um Team Deathmatch Vamos fazer mais um Plant XM8 XM8 Então Pessoal Não esquece aí Deixar aquele like Para estar ajudando o canal Aí pessoal Muito Muito importante Não custa nada Deixar aquele like E se você puder compartilhar Então A live aí Melhor ainda Para estar ajudando A divulgar o canal Precisa Dar um gás Que Tá fraco Ultimamente Meu amigo Para sair De chegar Nesses 4K E meio De inscrito Aí Tá Sei lá Sofrido né Tá sofrido Parece que o Galera desanimou Sei lá Eu também estou gravando Um pouco menos Estou com pouco tempo Para gravar É Bem puxado Durante a semana Dia que eu gravo Assim Normalmente eu vou dormir Meia noite Uma da manhã E Tem que acordar As 6 horas Para ir trabalhar Fica complicado